Música O Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo indeferiu na tarde desta quinta-feira a liminar que pedia a suspensão da Lei 5.441 de 2013, o Plano Diretor Urbano de Vila Velha. A ação foi proposta pelo Ministério Público contra a Prefeitura e a Câmara de Vila Velha. O Ministério Público entendeu que a lei foi elaborada sem observar o direito de a população se manifestar e ainda aproveitou pontos de outra lei já declarada inconstitucional. Por 17 votos contra 8, os desembargadores entenderam que suspender os efeitos da lei traria prejuízos à municipalidade e prejudicaria milhares de trabalhadores da construção civil. O primeiro a votar pelo indeferimento da liminar foi o desembargador Manuel Alves Rabelo. Tenho pelo indeferimento preocupado com as consequências que podem resultar dessa nova declaração de inconstitucionalidade. Ainda que eu entenda que realmente houve incidência de inconstitucionalidade, mas é necessário encontrar uma solução porque vai se criar no município um problema social e econômico. Então, a justiça, ela deve se preocupar com essas questões. O que nós estamos discutindo passou desapercebido na votação do mandato de segurança, da declaração de inconstitucionalidade anterior. Mas agora, que se percebeu qual é a profundidade do problema, é necessário que as votações tenham cuidado e de que, se houver a declaração, e acredito que ela acontecerá, que seja resguardado os direitos de todos aqueles que adquiriram imóveis lá, que pegaram as suas economias, colocaram para comprar uma casa própria e agora poderiam ficar numa situação difícil de não ter documentos do imóvel e com uma desvalorização muito grande. Eu sei que ninguém vai derrubar prédio, mas como é que se vai resolver o problema daqueles que adquiriram imóveis e colocaram o dinheiro lá? E das empresas também que terão um grande prejuízo com a impossibilidade de comercializar os seus imóveis. Então, isso tem que se pensar. Se não podia se deixar chegar a esse ponto, deveria ter se tomado medidas para que isso não acontecesse. Agora, não há outra alternativa se não tentar remediar e encontrar uma solução para o problema. Agora, a ação segue para o núcleo de conciliação para que Ministério Público, Prefeitura e Câmara de Vila Velha busquem um acordo que regularize o plano diretor do município, garantindo a tranquilidade jurídica nas construções municipais. Já haverá ali um acordo entre o Ministério Público e os interessados de maneira que se possa ter uma solução que atenda satisfatoriamente a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto